Ai, olha lá, família! Peraí, papai! Adoos! Arlequina, diga alguma coisa! Ai, eu não sei, eu tenho medo de Charlie. Meu herói, me ajuda, me salva! Papai, vamos lá! Ah, yes! Tem barulho, tem barulho! Vamos, família, vamos, família, devagarinho. Vamos, 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 vamos. Antes que eles vejam a gente. Tá bom, papai. Devagar, devagar. Vai avançando, vai avançando, vai avançando. Olha, olha, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Pega o taco de beisebol, pega o taco de beisebol na mão. Pega o taco, pega o Alequina, pega o Alequina. Calma, calma, calma. Olha, vocês estão vendo ali que tem dois yetiskins na esquerda. Papai! Ah, filho! Toma, Jason, toma! Pega ele, vou pegar ele. Ah, filho, volta aqui, filho. Vou pegar uma queen, vou pegar uma queen. Toma, família! Toma aqui, filho. Toma essa, tchan, tchan, tchan! Deixa eu ver o meu pai, família, aranha! Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Vamos, olha, daqui, vamos fugir, vamos fugir de setiski. Aqui, ó. Vamos fugir, papai. Aonde, aonde, aonde? Toma, tchan, tchan, tchan! Toma, tchan, tchan, tchan! Vamos que na água eles não pegam a gente, papai. Vamos na água, ele não pega a gente. Corre, 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 família, corre, família! Vem, 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 vem! Ele tá vindo, papai! Desistiram, né? Nossa! Debocha, 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 papai, debocha! Nossa, isso foi a melhor fuga da nossa vida, família! Que belíssimo! Papai do céu, adorei! Eu adorei mais ainda e agora a gente tá na paz de Jesus Cristo, graças a Deus aqui, ó, tranquilo. Tranquilos e felizes! Ah, papai! Cadê você, filho? Você sumiu do lado... Aqui, papai, eu tô aqui! Que isso, filho? Ah! Corre dessa peste! Toma! Tubarão, é isso? É um tubarão que eu tenho muito medo de um tubarão que eu ganharam ainda. A arequina não era um tubarão qualquer, era um tubarão chalice. O quê? Você não viu aquilo, não, a arequina? Não vi, não. Pra mim parece um tubarão ex-normal. Ah! Eles estão ouvindo! Ah, não! Ah, papai! Ah, eles estão ouvindo aqui! O jet ski não tá pegando, o jet ski não tá pegando! Tá acabando a gasolina, tá acabando a gasolina, filho! Eu vou ter que pular, filho! Eu vou ter que pular na ilha! Não, não, não! Cara, ele... Ah! Filho! Pula, olha aqui na... Não, tá acabando pular nesse mais cheio que tu tá aí! Pouça na ilha! Pouça na ilha! Vai pra ilha! Vai pra ilha! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Tô chegando na ilha! Mulher! Nossa! Cuidado! Cuidado! Ai, jet ski caiu em você, papai! Conseguimos! Essa fuga foi incrível e agora a gente virou náufrago aqui, cara! Sim, vamos subir aqui e ver o que tem mais coisas, o que pra gente comer! Vamos tentar achar o pé de mamão! Será que tem pé de mamão? Será que tem pé de mamão? Ah! Nossa, pariu! Papai, ele... Ele se aburrou! Ele se aburrou! Rocha! 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 Toma, seu tubarão pedido! Agora a gente tem carne infinita! Ai, eu vou te falar! Tubarão assado! Peraí, você tá ouvindo isso? Eles estão dormindo! Não? É um barulho de lince, papai! De lince? Lince, papai! Lince! Será que... Ah! 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 Não, eu te sabia desse barulho! De algum lugar daí! Ele deve ter um tia salmina aqui! Tem que esconder eles! Os lince, os lince, os lince! Os lince! Parece que eles são inofensivos! Sim, eles estão tranquilos, mas eles estão segurando alguma coisa! Ah! Corre! Que loucura é essa, velho? Gatinho, ele copa ele pra você ver! Eu acho que ele vai fazer mal pra gente! Ah! Eu gostei dele! Que fofo! Quando vocês menos esperar, na confiança, ele vai acabar com você! Não, eu vou acabar com ele antes! Toma! Não, ele é quina! Não, ele é quina! Ah! Ai, quer saber? Ah! Toma, Lince! Meu Deus! Não, não faz isso com eles! Ih, papai! Ah! Pronto! Agora a gente tem um momento de paz! Graças a Deus, né? Desde o início do nosso vídeo, eu não tinha um momento de paz! Estalou os dedos e a gente ficou ferrado! É, eu tô achando isso aqui uma chatice, Saídia! Tá, tá, tá! Mas eu só quero saber de uma coisa! Ah! De novo não! De novo não! Não, não, não! O ataque aqui é esse! Como é essa, capita? Vai, corre, 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 corre! Vai, corre! Pega o helicóptero! E o helicóptero aqui apareceu do nada! Vai, vai, vai! Vai, ele quer entrar aí! Vai, ele quer entrar aí, pessoal! Entra! Vai, ele quer entrar aí, papai! Entra aí, meu! Ah! 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 Não! Ele tá segurando aquele helicóptero, papai! Ai, meu Deus! Ele tá segurando aquele helicóptero! Ele vai ter que explodir esse helicóptero no posto! Tô, papai! No posto? O que a gente faz com ele, Arequina? É, porque daí a gente vai acabar com ele! A mulher sempre tem razão! O que você acha que a gente faz com ele, Arequina? Eu acho que a gente deve pular! E deixar ele cair sozinho! Vamos pular antes dele cair lá naquele mar ali, que aquele mar ali é o triângulo das bermudas dos tubarões! Tem um monte de tubarão ali, cara! Isso, papai! Vamos dar ele pra comer de tubarão! Vai virar alimento de peixe! Então a gente pode te pousar e fingir que vai pousar, a gente vai e pula! Ele tá agarrado ali, né? Aê! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente vai te deixar em segurança na nossa casa, tá? A gente sim! Eu sabia que os vagabundos emprestavam espacistas! Eu sabia que vocês iam ceder aos poderes! Vamos ceder! Vamos ceder mesmo, senhor papai! Toma aqui essa, seu forno moço! Eu vou forno moço! A gente caiu no mar também, papai! Eu não caí, não! Eu caí aqui na pedra do céu, que te acerto! Eu vou soltar uma... A gente me puxa, papai! Olha lá! Te puxei com a teia, filho! Isso! Caraca, família! Mais uma vitória na conta da família Spidey! Sim, Spidey Family! Vitória! Eu amo essa família! Ah, não! Os presos no jeans são meus, papai! Nossa, eu queria meter um tapete! A música da vitaleira, papai! Eu não aguento mais que isso! Seis são men! Toma, mas eu já dei! Explosão de uma verdade de aventura! Toma! 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 Isso é muito moço! Eu vou passar o olho nessas flores elétricas! Você também! Toma! Pronto, papai! Papai, como dou! E mexe com o Spider-Man! Valeu, galera! Se inscreve no canal! Deixa o like no sininho! E deixa a inscrição no like! Tchau! E você é inglês e assiste o nosso vídeo! Comenta e like! Subscreve no canal! Adiós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho!